E salve salve família, beleza? Voltamos aqui com mais gameplay de Warhammer 40k Diamond Hunters Galera, no vídeo passado a gente recuperou a semente E agora a gente precisa botar pra pesquisar a semente aqui, né? Mas é o seguinte, a gente tem uma pesquisa pra terminar aqui Que é penetração do campo de torção, vai levar um dia Vamos terminar primeiro essa pesquisa aqui E é o seguinte Nossa, os Space Marines estão fedidos Estão feridos, né? E vão levar tipo 30 dias, 28 dias Vamos deixar ele se curando um pouquinho antes da gente fazer a missão Vamos só passar aqui e avançar o tempo Pra gente não... O que que tem aqui? Ah, beleza, não tem nenhuma... A gente já limpou esse planeta aqui Vamos avançar o tempo Opa! Projeto de pesquisa concluído Não, 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 não... Para avançar... Vamos lá Estrata gemas Mercúrio, ao vejo um cavaleiro ele ganha mais 2 Ok A gente ganhou uma carta ali Vamos... Vamos pra semente, né? Botar nossa pesquisa aqui Porra, vai levar 25 dias, mano Tá, vamos lá, vai Vamos pesquisar a semente Enquanto isso Vamos avançar o tempo Pros nossos Space Marines... Dá pra chegar aqui? Não, não vai dar pra chegar aqui, não É, não, não deu pra chegar a tempo No planeta Opa, que que é isso? Comandante, minha pesquisa está sendo amparada por 30 terminais no Libris Eu tenho submetido múltiplas demandas de mantenimento para os dominos Um processo de desespero e desespero que eu posso acertar A análise indica que os terminais estão operando em... 2% sobre o nível de operação mínima A análise preliminar determinou que a malfunção originou do trauma físico direto O Inquisitor foi informado Você me acusou de sabotar a minha própria equipa? Evidência Correspondência em seguida tem incluído escalando os avanços de violência contra meus acolites Eu vou fazer muito pior do que isso se isso não se resolveu em breve Que isso, cara? Concertar o terminal imediatamente? Solicitação Vamos consertar, vai Vamos lá Vamos consertar Cara O que que tem aqui? Parece que tem uma semente aqui Bom, a gente está pesquisando o negócio Não tem muito o que fazer aqui Vamos só viajar Vamos passar um tempo até que os nossos soldados se recuperem Não tem nada aqui para a gente mexer Vamos vir para cá para o meio, né? A semente vai levar uns... Opa Cria da proliferação detectada Três novas missões, beleza Hum... Bem aqui no meio, hein? Oh, beleza Um projeto foi concluído Hum... Geração de reator Não, não quero isso Algorum Para que que serve isso, mano? Para que que serve esse Algorum? Vamos... Vamos aprimorar esse... Geração de reator aqui Tudo que ajudar a gente a chegar nas missões mais rápido É uma coisa boa Tá, a gente aumentou a capacidade do quartel aqui Eu acho que eu não vou levar esses personagens em estado crítico na missão Vamos voltar lá? Vamos fazer a missão daqui Nível dificuldade baixo Vambora, mano Simbora fazer a missão Hum... Beleza Reforça os inimigos 2 Elimine todos os portadores de semente Vença a missão sem usar granada Não, eu não vou usar, não Eu não vou usar esse... Essa requisição, não Inquisito Vakir Há desenvolvido técnicas psíquicas Para te apoiar na batalha Não, não estrategia, mas... Eu tenho um só, mano Tá, vamos tirar Vamos botar dois personagens aqui Pronto Acho que eu não vou nem equipar nada nesses personagens aqui É só colocar eles e vambora Ai... Aí sim, hein galera Vamos purificar a catedral Elimine todos os portadores de semente Eu não sei se eu chego arrombando a porta Vamos chegar arrombando a porta Vambora Vambora Sim, senhor O louco Vamos usar esse stratagema aqui, né Ao invés de um cavaleiro Ele ganha mais dois de PA Eu vou jogar nesse aqui Desse jeito ele vai... Acho que ele consegue carregar e... E atacar no mesmo turno Deu uma zoada no meu mouse aqui Deixa eu consertar Aí Parece que voltou ao normal Seguinte Eu quero derrubar isso aqui, mano Será que eu consigo? Vamos lá Nossa, eu consegui Eu sei que eu vou perder vida A morte só vai nos fazer mais fortes Aí sim, mano No caminho Putz, eu não acerto o cara daqui, mano É sacanagem Ah, deixa eu pensar aqui um pouco mais Vou atirar nele, mano Beleza, arranque a armadura Arrancar a armadura é sempre mais importante em alguns casos Puts, não tem ponto pra atacar Beleza Fiquei sem ponto Shit Nem dá dano Esse aí vai dar dano Puts, prendeu o cara Ah, vamos lá, galera Eu estou aqui para servir Se a gente jogar uma granada ali A gente tira o cara de posição Eu estou com você Vamos embora Vamos tirar ele daqui Pum Pronto Nem sequer andar A gente vai precisar agora Aqui gasta dois de pé Ah, não Pera aí A gente tem que matar esse cara aqui Desativar Hum, desativar a arma dele Atordoa Ou penetra a armadura Ele não tem armadura Vamos atordoar Ah, eu tenho mais um pontinho Acho que eu vou só ativar O Aegid E vou recuperar a armadura Aqui Aqui em cima eu tenho range Putz, você não tem um range De nada Aqui, mano Ah, cadê o nosso médico Minha blaze é o seu Atordo 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 Eu queria muito 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 Acho que eu vou Cegar this guy Estou com você! Morra! Morra! Eu morro! O que é isso? Encontre-me! 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 Encontre-me, meus irmãos! Encontre-me! 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 Affirmativo! Encontre-me! 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 Não, não acredito nisso, cara. Puta merda, os inimigos também explodem cenário. Eles nunca tinham feito isso. Eles nunca tinham feito isso, mano. Primeira vez que eu vejo eles fazendo isso. Tá, vamos lá. Estão prontos. Vou curar. Vai lá, Servos Kull. Boa. Minha reza está restaurada, irmão. Com mim, meus irmãos. O caos se torna dentro das sombras. Não vou acertar, mano. Olha isso, mano. O meu pônei de visão é muito pequeno. Que páreo. Não consigo nem derrubar nada ali. Tá, vamos lá. Uma granada. Atirar os caras do lugar. Essa vai caer. Beleza, estamos seguros. Eu estou curando a cidade. Boa, matou E continue em cover, isso é bom Vou gastar Ah, eu acho que é melhor vir aqui atrás Eu flankei os dois Cara, eu preciso matar pelo menos um inimigo aqui Pra valer a pena Vamos fazer o seguinte Ah, eu vou com você Vamos vir pra cá Ah, mano, gastou Ah, fiquei sem ponto, cara Tá, seguinte Nossa, olha o pônei de visão Como é que tá, mano Vamos fazer aqui, né Como é que ele passa por aqui Eu duvido que ele vai passar Pô, a granada não pegou em mim, não Ele correu, mano Nossa Se esse cara andar Meu Deus Tomou Tem inimigo bem aqui desse lado Vamos agora Nós trazemos a morte Glória a Zeyboss Fuck yeah, man Vamos vir aqui Vamos vir aqui Aê Aê Nós temos purificado esse lugar Beleza, mano Purificamos o lugar Agora tá faltando mais uma patrulha bem aqui Seguinte Vem pra cá Cara, é o seguinte, mano A gente vai ter que lutar aqui Desse lado aqui Se a gente lutar do outro lado A gente tá fudido Cadê o outro personagem? Recupera aquela armadura Recupera também Recupera também Sim, comandor Recupera também Defensa Atenção Vamos vir pra cá pra frente Confirmativo Nossa, mano Eles quebram as coisas, cara É muito engraçado Como você vai Knights do Throne Bom, com todo mundo buffado Acho que não vai ter problema Aí eu vou atirar bem aqui Porque eu não vou conseguir até lá Menos um Pra se preocupar Vamos buffar a armadura Acho que eu buffei a armadura O que é a sua will? Eu buffei em excesso Não precisava Qual que é o meu range, mano? No caminho Ah, merda Não consegui Agora Nossa, é o caminho que o cara fez Comandor Eu recomendo que você Forte Para que você possa ser Extratado Nós temos uma Com certeza Com certeza Aqui Beleza, mano A gente matou Os portadores Da semente Você tem sido Judido Agora a gente tem Que aguardar a extração Mas é aquela Parada É aquela Parada, mano É A gente A gente corre o risco De Morrer no processo Sim, senhor Vamos avançar Aqui, mano Puta merda Entramos em combate Com o outro lado Nossa, a gente Tá fodido agora Die Charge Eat this Eu não sei se o inimigo puder voar. Curte os espíritos. Beleza, os inimigos agora estão mais dano em todos os ataques corpo a corpo. A gente está ferrado. A gente tem que aguardar dois turnos. Tá, seguinte, mano. Eu acho que a gente tem que correr aqui. Eu acho que não tem o que fazer aqui. Eu acho que o certo é a gente correr. Deixa eu pensar aqui. Granada. Granada. Eu vou matar esse cara, eu vou correr. Sim, comandante. Vê eles caindo, irmãos? Vou correr pra cá. Eu estou com você. Você não vai pagar o meu, senhor. Eu vou definir o seu corpo. Nossa, aqui em cima tá cheio de inimigo, cara. Qual é a sua willa? Putz, psicoprojétil, mano. Deixa eu pensar aqui, mano. Atrás aqui meio que já era. Não tem o que fazer aqui atrás. Vambora. A melhor maneira de aguentar dois turnos é matando os caras. Pra gente conseguir matar os caras, a gente aguenta dois turnos. Nossa, não deu dano, cara. Agora vai dar. Agora ele vai morrer. Veja eles caindo, irmãos. Cara... Acho que eu vou só correr, mano. Não, aqui eu vou tomar porrada se eu ficar aqui perto. Ou não. Acho que eu posso dar um tiro e correr. Pronto, tá sangrando. Tá sangrando, mano. Tá sangrando. Tá sangrando. Cara, esse bicho me ataca, velho. Eis a questão. Acho que eu vou correr. Por favor, não tem a range. Por favor, não tem a range. Por favor, não tem a range. Morreu. Morreu. Sangramento. This way, out of sight. I am the Emperor's fury. O que é isso? 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 Eu queria atirar no depósito de munição, mas não vai rolar Vou ter que atirar nesse cara aqui Não, peraí. Beleza, vai morrer. Vou ter que recarregar. Por enquanto tá tudo dando certo. Por enquanto tá tudo bem. Beleza. Aqui eu matei os três. Deu tudo certo. Justiça. Só que se eu me mover... Se eu me mover eu tô ferrado. Eu não tenho nem granada pra jogar mano. Aí é foda. Se eu me mover ele vai me arregaçar. Vou ativar a armadura. De novo, ele ativou assim o Overwatch. Caramba, tadinho do médico. Imobiliza... Nossa, a quantidade de inimigo, cara. Ru... 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 Caramba, mano Quase que o médico morreu Vitória, galera Foi uma missão um pouco tensa ali no final Mas deu tudo certo Beleza A gente ganhou umas recompensas, vamos ver Classe expurgador, purificador Ganhou uma alabarda Armadura de exterminador Cara, essa armadura é muito boa Eu vou pegar a armadura Cara, eu tô pensando em pegar essa arma aqui, mano Mas eu não tenho Vamos pegar a alabarda, vai Beleza, mano Temos dois promovidos aqui Vambora O que a gente vai pegar? Isso aqui tira as mutações do inimigo Esse é o nosso exterminador, se eu não me engano Eu tô em dúvida do que pegar aqui Não, não quero isso não Vamos pegar um bônus Eu acho que Eu acho que revidar dispara um ótimo bônus Eu tô aqui em dúvida agora, mano Ataque explosivo psíquico Dá dano em área Acho que eu vou pegar isso aqui, mano Esse aqui parece ser melhor Pra poder pegar isso aqui que aumenta o dano de granada Acho que esse aqui é melhor O médico eu vou continuar, mano O médico eu vou continuar pegando a mesma coisa Beleza O médico vai continuar Bom, galera Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Vamos ver quanto tempo falta pra gente pesquisar a nossa semente A semente deve faltar... Nove dias Cara, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano Estratagemas, a gente não tem outro, né? Só tem um Droga Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo eu espero já ter os soldados recuperados aqui Pra gente poder... Voltar de volta em ação E... Obrigado por terem assistido aí, galera Fiquem ligados no canal aí pra mais gameplay de Warhammer 40k Beleza? Falou!